Oi, pessoal, eu sou o Ronaldo Lemos e está em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo uma lei estadual que pode interferir na capacidade de pesquisa das universidades do Estado, especialmente no artigo 14 dessa lei. Então, estou fazendo esse vídeo porque eu queria ressaltar que a necessidade de se proteger a ciência e a pesquisa é essencial e que a gente deve construir legislações que vão nesse sentido e não no sentido de interferir na possibilidade de fazer pesquisa de longo prazo, especialmente nas universidades paulistas, que são algumas das melhores do país e da América Latina. É isso e torço muito para que essas disposições sejam modificadas, para que a gente tenha uma lei boa para a ciência e para a pesquisa. Legenda Adriana Zanotto